Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A queda do melhor jogo infantil já feito. Lá no canal do Bruno Rataki, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu não lembro agora aqui da Thumbnail, não sei se ele colocou alguma coisa do jogo que ele vai falar. Então não sei de que jogo ele estará falando, se seja de Minecraft, ou enfim. Eu não sei que jogo é, mas bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e ver de repente se esse vídeo aí que ele estará fazendo é de algum jogo que eu já joguei, se eu conheço ou não. E se eu não conheço, bora conhecer juntos, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? A rei, tesa poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem, o esquema do canal vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Alexandre Maria! Olha os cavaleiros aí! Aqui é o seu youtuber quase preferido, Mega Olhos. E que saudade que eu tava dos senhores. Você sentiu minha falta? Fala pra mim, você sentiu minha falta? Não. E como vocês podem ver, eu voltei com um microfone novo. Eu vi um youtuber gringo de Runescape usando esse microfone. Eu olhei pra ele e pensei, mano, eu quero um. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre saudade ou microfones. O vídeo de hoje é o Tato de Adulto. Eu conselho as crianças que estão assistindo a se retirarem ou assistirem com cautela. Hoje eu quero falar sobre Club Penguin. Um projeto bobo de dois caras que se tornou um jogo multimilionário e foi arruinado por ganância. E o jogo fez parte da infância de milhões de pessoas, assim como o Rabotel. Então só existe uma forma de eu contar toda essa história pra vocês. Senhoras e senhores, eu lhes apresento a glória e a queda de Club Penguin. Eu não conheço esse jogo. Então bora conhecer aqui. Vamos ver o que ele estava falando. Falando! Então já vou falar logo, gente, que tipo de vídeo, assim, de coisas que eu geralmente não tenho conhecimento, que eu não... Por exemplo, isso daqui eu não tenho conhecimento, não sei como é que é o jogo. Talvez eu não opine muito, mas dependendo do que ele falar, talvez eu fale alguma coisa também, tá? Então bora. Vocês pediram? Bora acompanhar esse vídeo. Um jogo que todos conhecemos e guardamos na memória. Teve um caminho até ele chegar lá. E esse caminho começa em julho de 2000. Nesse ano e mês, um canadense chamado Lance Priby teve a ideia de criar um jogo online de flash, de guerra de bola de neve com pinguins. O nome seria Snow Blasters. O Lance começou a desenvolver o jogo no tempo livre dele e tinha como objetivo criar um jogo de navegador gratuito e massivo, com milhares de jogadores na tela. E as guerras de bola de neve teriam uma gameplay tática. Os jogadores podiam, por exemplo, criar forts pra se proteger usando blocos de neve que eles conseguiriam com o tempo, deixando o forte cada vez maior. O jogo tinha como inspiração a franquia Advance Wars da Nintendo. O Snow Blaster chegou até o próprio site e os sistemas iniciais de criação de contas dos jogos tinham sido desenvolvidos e finalizados. Mas mesmo com tudo isso pronto, o jogo nunca viu a luz do dia. Ele nunca foi lançado publicamente e nunca foi jogado por ninguém além do Lance. Mas essa ideia não foi completamente descartada. Porque ainda em 2000, o Lance teve a ideia de criar um jogo chamado Experimental Penguins. Que era um jogo de flash bem simples, onde as pessoas davam o nome pra um pinguim esquisito, conversavam uma com as outras no chat do jogo e podiam explorar os quatro lugares que tinham no jogo. A primeira sala que tinha disponível no jogo era a Snow Room. E a gente pode ver aqui uma grande riqueza em detalhes. Olha quanta neve que tem aqui. Olha o meu pinguim dando de lado. Aí a segunda sala era o Polo Norte, que tinha um poste e um trator. Sim, é isso mesmo. Pinguim de trator, foda-se. E aí a terceira sala tinha o começo de um oceano e o trator quebrado. Em inglês, em vez de eles usarem o termo explorar, eles usavam o termo waddle around, que é uma referência à forma que um pinguim anda. Não tem uma tradução exata, então dá pra dizer que é algo tipo pinguinar por aí. O jogo foi lançado no blog do Lance e fez muito mais sucesso do que ele esperava, alcançando 25 mil visitantes em um só mês. Mas infelizmente ele foi fechado um ano depois por conta de custo de servidores. Ele era só um cara sozinho com um jogo simples que não tinha sistemas de monetização. E naquela época esse tipo de servidor era bem caro. Depois de Experimental Penguins ser fechado em 2001, o Lance ainda tinha vontade de trabalhar com o jogo, então ele voltou a trabalhar no Snow Blasters. Só que ele teve que parar com o projeto de novo, pouco tempo depois, pra focar no trabalho dele. Algumas empresas tinham pedido pra ele desenvolver chats online pro site delas. Tipo esse chat aqui. Chat online e fórum era a coisa mais comum da internet antiga. É verdade. Depois de ele desenvolver chats pra alguns sites, acendeu uma luzinha na cabeça dele. Uma inspiração. Snow Blasters, Experimental Penguins, chats online. Ele tinha todos esses conceitos e sabia por em prática. Então ele decidiu que era hora de criar o seu próprio chat online. Ele voltou a trabalhar no Experimental Penguins e renomeou o projeto pra Penguin Chat. Dá uma olhada no projeto do Lance aqui do meu lado. Ele te lembra algum outro jogo? Pois é. O Penguin Chat tinha a mesma premissa do Experimental Penguins, só que era uma ideia mais sólida. Com um design mais bonito e pinguins menos esquisitos. No Penguin Chat, além de conversar, você podia tacar bolas de neve, mandar emotes, dançar... Dança, gatinho, dança! E assistir uma banda de pinguins tocar. E esse projeto do Lance deu muito certo. Só no ano de 2004, mais de um milhão de pessoas tinham pinguinado pelo Penguin Chat. A partir daí, o objetivo dele não era mais só criar um joguinho de pinguim. Ele queria criar um espaço seguro pra crianças. Onde elas pudessem se divertir e conversar online. Ele sabia que isso ia dar trabalho e ele tinha muita questão pra resolver. Então ele tinha em mente de lançar o jogo só em 2010. Toda sexta-feira o Lance usava o tempo livre que ele tinha dentro da empresa que ele trabalhava pra desenvolver o Penguin Chat. E conforme o tempo foi passando, os outros funcionários da empresa ficaram sabendo desse projeto. Entre eles tinha um cara recém-contratado chamado Lane Merrifield, que ficou encantado com a ideia depois de escutar. E ele chegou no Lance com uma ideia pro jogo. E se nós construíssemos um mundo virtual? Um mundo virtual de pinguins? E os primeiros rascunhos de como seria esse mundo começaram a surgir. Esse mundo começou a surgir. Só que dois caras sozinhos não iam conseguir fazer esse projeto acontecer. Então eles se juntaram e foram até o chefe deles na empresa que eles trabalhavam pra pedir permissão pra poder focar no Penguin Chat. E o chefe não só gostou da ideia, como ele apoiou totalmente, criando a empresa New Horizon Interactive, que seria responsável pelo projeto. Com a New Horizon criada, os dois tinham todo o tempo do mundo pra trabalhar no projeto. Mas não sozinhos. O Lance montou uma equipe pra ajudar a desenvolver o jogo. Com isso veio o Penguin Chat 3, onde já dava pra ver um mundo muito mais vivo. Não era mais só um iglu com um piso branco e uma banda de pinguins. Agora tinha árvores, balada, ninjas. E você podia até mudar a cor do seu pinguim. E durante o Penguin Chat 3, eles começaram a falar no blog sobre uma nova atualização, que até então era chamada de A Grande Atualização. Onde o Penguin Chat 3 deixaria de ser um jogo simples pra se tornar algo muito maior. Mas antes dessa atualização, eles precisavam de um novo nome pro jogo. E muitas ideias passaram pela cabeça deles. Penguin World, Penguin Land, World of Penguins, até chegar no tão aclamado nome. Caraca. Club Penguin. Com o nome escolhido, eles anunciaram e lançaram a versão beta do Club Penguin, que serviu pra corrigir bugs e testar a capacidade dos servidores. Pra terem o máximo de jogadores possíveis na beta, eles fizeram uma festa. A primeira festa do jogo. Que era uma festa onde os devs estavam presentes pra conversar com os jogadores e comemorar a beta do Club Penguin. A festa foi um sucesso. Interessante. A beta foi um sucesso. Desde o Experimental Penguins, o projeto sempre chamou a atenção de muita gente. Porque era algo que as pessoas nunca tinham visto na internet antes. Era algo novo. Depois de corrigidos todos os bugs da beta, no dia 24 de outubro de 2005, o Club Penguin foi lançado. Os jogadores puderam pinguinar pela primeira vez naquele mundo virtual que faria parte da infância de milhões de pessoas. Era só o começo daquele mundo. Daquela ilha. Nessa época eu nem sonhava em ter computador, mano. Acho que eu só fui ter computador mesmo em 2008, 2009, sei lá. O que era o Club Penguin? Muita coisa. A princípio era só um jogo infantil de pinguins, onde você tinha uma ilha toda pra explorar, com exteriores e interiores. Você podia conversar com outros jogadores, jogar minigames, decorar o seu pinguim em sua casa, ter pets. E assim como seus antecessores, o Club Penguin fez muito sucesso desde o início. Em 2007, só dois anos depois do jogo ter sido lançado, ele já tinha mais de 30 milhões de usuários e 700 mil assinantes, que pagavam 5 dólares por mês pra ter acesso a alguns benefícios dentro do jogo. E nesse mesmo ano, com o jogo no início do seu auge, ele foi comprado pela Disney. Sim, a mesma Disney que hoje é dona de metade do planeta. Eles pagaram 350 milhões de dólares pelo jogo, e tinham prometido mais 350 milhões se o jogo batesse uma meta, que acabou não batendo. Mesmo depois da compra, os criadores do Club Penguin continuaram trabalhando no jogo. A única coisa que tinha mudado é que o bolso dele estava com um pouquinho mais de dinheiro. Depois dessa compra, os anos de glória do Club Penguin começaram. Ele foi lançado e traduzido pra diversas regiões do mundo, foram lançados brinquedos e livros que eram vendidos pela internet inteira e dentro da própria Disney que fica em Orlando, e a popularidade do jogo só crescia. Se você nunca teve a oportunidade de jogar, talvez você ache que foi só sorte, que o jogo era bom só na época. Definitivamente não. Diferente de muitos jogos da nossa infância que a gente guarda na memória como algo foda e depois descobre que na verdade era ruim, o Club Penguin realmente era foda. Eu comecei a jogar ele entre 2008 e 2009 com um pinguim chamado Burur, que eu acabei esquecendo a senha. Depois do Burur eu criei outro pinguim, chamado Burar. Eu não era uma criança muito criativa. E como eu tava dizendo, o Club Penguin não era só mais um jogo social. Ele não acabava no bate-papo e decoração de casa. Ele tinha um mundo marcante com pequenos detalhes. Naquela época só tinham 14 áreas do mapa pra passear e mais uma dezena de interiores. Mas justamente pra ele não ter um mapa enorme é o que fazia cada área do jogo ser marcante. Dá pra dizer que essas áreas eram até atmosféricas, se vocês me permitem exagerar. Eu não sei nem por qual desses lugares aqui no mapa eu deveria começar a falar. Que tal o centro? Aqui era onde ficava o café, a balada e a loja de roupas. No primeiro andar do café tinha alguns sofazinhos que você podia se sentar e conversar com outros jogadores. E do lado da escada tinha um minigame de carregar saco de café nas costas. Nesse jogo eu era bom. Se tem uma coisa que eu entendo é de levar saco nas costas. É, não. Ah, e aí vamos lá, né? Mais um dia carregando saco de café. É um trabalho difícil que paga mal, mas pelo menos eu... Eu não sei porque eu ainda trabalho com isso. Penguin nem toma café. Vai lá, Maurício, pode mandar o saco. Tô esperando. Qual que é o teu WhatsApp? Quê? Ah, tá, tá. O saco de café, o saco de café. Tá leve, tá leve. Pode mandar mais um. Pode mandar mais um. Poxa. Ô, vida boa. Tudo isso pro meu chefe atrasar meu salário mais três meses. Ah, essa cara aqui tem que for rápida. Pode mandar a próxima, Maurício. Ah, eu gosto do Maurício. Não sei com quem eu trabalharia se não fosse o Maurício. Eita, que isso, Maurício? Tá mandando saco muito rápido. Que isso, uma bigorna? De onde você tirou essa bigorna, Maurício? Outra bigorna? Ó, caraca. Que porra é essa, Maurício? Eu acho que o Maurício quer me matar. Engraçadinho você, né, Maurício? Mas agora para, sem bigorna. Eu fiquei com medo. Que porra é essa? De onde você tirou esse peixe, Maurício? Outro peixe? Na moral, se essa porra me acertar, você vai... Ó, Maurício, chega de brincadeira. Não tô gostando disso. Já quase me machucou ali. Não foi legal. Ó, para. Puta que pariu. Maurício, de onde você tirou esse vaso de flor? Qual que é o problema desse cara? No segundo andar, tinha o Mais Sofás, uma estante de livro com livros curtos que os jogadores podiam ler e o minigame Mancala. Eu lembro que aqui foi a primeira e única vez que eu tomei ban no jogo, porque eu perdi para um cara no Mancala e mandei um palavrão. Foi ban instantâneo. E merecido. O jogo proibia qualquer tipo de palavrão, porque o foco era ser um lugar seguro para crianças. Um exemplo disso é que na hora que você entrava no jogo e via a lista de servidores para escolher, tinha alguns que tinham um balãozinho na frente, que eram os servidores onde as pessoas não podiam digitar mensagens. Elas só podiam enviar mensagens pré-programadas. para ser um ambiente ainda mais seguro para crianças. Do lado do café que eu tomei ban, ficava a balada do jogo, onde você podia dançar ao som de uma soundtrack incrível e fazer amizade com outros pinguins na pista. Muitos pinguins fritaram aqui e mandaram o passinho mais clássico dos pinguins. Qual? Esse aqui do meu lado. Olha que coisa magnífica. Que coisa incrível. Mas não só isso. Aqui é onde ficava o minigame do concurso de dança, que é basicamente o avô do Friday Night Funk. Eu infelizmente nunca fui bom nesse jogo. Meu pinguim não era dançarino. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. A Kindense, que é essa pinguim de cabelo colorido, também foi a primeira crush de vocês na infância? Ah, quer saber que se foda o Maurício, que se foda o meu chefe, que se foda o café, eu vou virar dançarino. Se liga, se liga. Olha os passinhos. Aham, aham. E é, rapaz? Ah, quando o cara é bom, o cara é bom. Não tem como. Fala dele, fala dele. Aham, aham. Ó, mano, você sabia que dançarino na cansaílha ganha menos que carregador de saco de café, né? Ah, por isso. No segundo, a NART tinha uma mesa e dois sliperamas, com jogos que você precisava usar todo o seu QI pra conseguir ganhar. O Astro Barrier e o Gelo Fino. Todo mundo adorava esse segundo. Pô, mano, nada melhor que um Gelo Fino pra desestressar. Sério, é muito legalzinho esse jogo. Olha isso, olha o que é o fuzinho andando. Eu sempre gosto de tentar quebrar todos os blocos do mapa pra depois chegar no final pra fazer o máximo de ponto possível. Ó, mano, eu posso jogar aí na sua máquina depois dessa? É que eu esqueci de trazer dinheiro, então eu não comprei ficha. Ah, Maurício, você tá de brincadeira. Do lado da balada ficava um dos lugares mais importantes do jogo. A loja de roupas. Era aqui que você podia comprar roupas pra deixar o seu pinguim no drip, caso você fosse assinante. Se você não era, tinha bem menos coisas que você podia comprar. Mas você ainda podia se divertir com o resto do jogo, mesmo sendo um pinguim pelado. De época em época, esse catálogo mudava quase que completamente. Com roupas novas e limitadas. Aí você me pergunta. Ok, mas como que o jogador fazia pra conseguir moedas dentro do jogo? Eles tinham que comprar moedas com dinheiro real além de pagar assinatura? Não, meus amigos. Isso daqui não é um jogo da EA. Isso aqui é Club Penguin. A única forma de você conseguir moedas no jogo era jogando os minigames. A economia do jogo era baseada em fazer o jogador se divertir. E tinham muitos, muitos minigames além desses três que eu citei. Em quase todos os lugares do mapa tinha um minigame. Continuando o nosso tour, do lado do centro ficava o plaza. Nele tinha a pizzaria, o teatro e o pet shop. Na pizzaria você podia levar o seu par pra ter um jantar romântico inesquecível. Você podia fingir trabalhar como um atendente. Você podia fingir que toca piano. Não existia interação com objetos do mapa. Você, por exemplo, não podia fazer o seu pinguim tomar café ou comer uma pizza. Mas o foco desses lugares não era comer comidas virtuais. Era socializar com outros pinguins e se divertir nos minigames. Na minha opinião, é aqui na pizzaria que todo mundo percebe o quão incrível é a soundtrack desse jogo. Sério, só escuta essas notas aqui no fundo. O jogo tinha uma soundtrack própria pra cada área e minigame. The Last of Us 2 só ia ter uma soundtrack que chegue aos pés do Clube Penguin. Mais genial que a soundtrack da pizzaria é a soundtrack que tocava na cozinha da pizzaria. Onde ficava um dos minigames mais famosos. O Pizzatron. Ah, isso sim é vida. Quando fala de pizzanão, cara, adoro pizza. Massa, molho e queijo. Ai, meu Deus. Nada melhor do que fazer uma boa comida e ainda ganhar um bom salário. Olha isso. É só eu botar molho e queijo. Acabou. Tá feito o meu trabalho. Sem bigorna na cabeça. Sem peixe na cabeça. Sem vaso quebrado na minha cabeça. Uma pizzazinha com queijo e lula. Agora uma pizzazinha com queijo e camarão. Uma pizzazinha pra vegano. Ô, pizzaiola, tem um cliente reclamando lá. Tá bem bravo. Qual que é a reclamação? Ele falou que a primeira pizza que ele pediu veio com pouca calabresa. E a segunda veio sem abacaxi. Sem abacaxi? Qual que foi a primeira pizza que ele pediu? Quatro queijos. Mas quatro queijos, um vinho calabresa. Como que é o nome do cliente pra eu falar com ele? É, Maurício. Ah, não. Ah, não. Eu me demito. Eu me demito. Não, não. Calma aí, a gente precisa de você. Ô, Maurício, escuta aqui, seu filho do... Aqui era o teatro do jogo. Onde de época em época eles mudavam o tema e lançavam um novo catálogo de fantasia pros jogadores poderem comprar. Um tema que eu guardo com carinho na minha memória com certeza foi o teatro dos super-heróis. E aqui no pet shop ficavam os pets mais queridos de todos os jogos online. Os Puffles. Se você fosse assinante, você podia adotar quantos quisesse. E cada um tinha a própria personalidade. Só que você tinha que cuidar muito bem deles. Dando banho, dando comida, brincando. Se você não cuidasse bem deles, eles podiam ir embora do seu iglu e nunca mais voltar. E ainda deixavam uma mensagem de despedida na sua caixa postal. Só pra você se lembrar do monstro que você era. Aqui embaixo é onde ficava o seu iglu. O lugar onde o seu pinguim e seus Puffles moravam. E se você fosse assinante, você podia comprar móveis pra decorar o seu iglu e comprar iglu maiores. Uma coisa bem comum era os jogadores montarem festas nos próprios iglus e aí irem pro centro ou plaza do jogo ficarem divulgando o que tava tendo festa na casa deles. Eu lembro vividamente disso. Subindo o mapa, a gente tem a praia, onde tinha uma bela fogueira e o clássico minigame de surf. Ah, vida boa. Me demiti do emprego, recebi o acerto. Resolvi tirar umas férias e aprender a surfar. Também acabei me acertando com o Maurício. Opa, Maurício. Opa. Você tem certeza que é seguro você me jogar daqui, né? Claro, claro. A onda não é muito grande não, né? Não, não. Isso qualquer coisa der errado, o tanque do jetpack tá cheio, né? Ô, Maurício, calma aí, eu não falei que podia me soltar. Se liga nessa manobra que eu combinei com o Maurício. Essa aqui vai parar na TV. Eu vou pular por cima da onda, eu vou rodar, e aí o Maurício vai me segurar usando o jetpack dele. Maurício, pode vir, cadê o Maurício? Ai, 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 filho da puta. Do lado da praia tem a mina de carvão, que por fora era um lugar totalmente sem graça, mas por dentro tinha um dos melhores minigames do jogo, o surf na caçamba, onde você podia fazer manobras radicais com o seu pinguim em cima de uma caçamba de carvão. Cara, surfar em cima de uma caçamba é muito melhor que surfar no mar. O mar é muito perigoso. Tem tubarão, água viva, raia, jacaré, crocodilo, libélula, aqui não, aqui você só sente o ar fresco dessa caverna escura, enquanto faz manobras radicais. Se liga nessa daqui. Ai, 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 ai. Nossa. Não, calma aí, calma aí, agora vai, agora vai. Subindo mais um pouco a gente chega no dojo, onde morava o sensei e tinha o card jitsu, o jogo de cartas do Club Penguin. Cara, que maneiro, mano. Pra mim, esse definitivamente era o melhor minigame que tinha no jogo. Você duelava com outros jogadores usando um deck de cartas que tinham elementos e níveis diferentes. Um elemento ganhava de outro. E caso acontecesse dos dois jogadores jogarem a carta com o mesmo elemento, ganhava a carta que tinha nível maior. O primeiro a fazer três elementos de cores diferentes, ganhava. Conforme você ia vencendo duelos, você subia a cor da sua faixa, até chegar na faixa preta, que era quando você podia enfrentar o sensei e se tornar um ninja. E eu lembro que eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo no dia que eu me tornei um ninja. Indo mais pro lado da montanha do dojo, a gente tem o pico de esqui, onde tinha um minigame de corrida de três pessoas, em que todos os pinguins ficavam em cima de uma boia e tinham que deslizar pelo pico, desviando de obstáculos. E perto daqui da onde a gente tá, tem a vila de esqui. Eu entendi o que ele quis dizer, mas quando ele falou de deslizar pelo pico, me vieram uns pensamentos que eu não queria que viesse. É o lugar que quando você completava 45 dias de conta, você podia fazer um teste pra se tornar um guia turístico, que tinha um chapeuzinho fofo e podia apresentar a ilha pra jogadores novatos. E você ainda ganhava um salário de 250 moedas mensalmente, mas o salário era totalmente simbólico, porque era só você fazer meia dúzia de manobra em cima da caçamba de carvão que você já fazia mais dinheiro do que isso. Tá aí uma coisa que os pinguins tinham que ter protestado contra. Aqui no centro do mapa a gente tem o estádio de hockey, que não tem nada de interessante. Só canadense devia gostar de ficar aqui. Saindo do estádio de hockey a gente tinha o Forte de Neve, que apesar de não ter nada de especial, ele era uma referência ao primeiro jogo do Lens, o Snow Blasters, o projeto que originou tudo. Ah, eu já tava me esquecendo dessas bolotinhas aqui no canto. Aqui é onde ficava o iceberg. Não tinha nada de mais nele. Era só um iceberg normal com um minigame daorinha no canto, o Aquagrabber, onde você entrava num submarino e tinha que roubar pérolas de ostras. Eu desisto, eu não quero mais férias, não quero saber mais de surf, agora eu quero ficar rico. E de jeito fácil. Já comprei cinco cursos diferentes do Hotmart, não funcionou, então eu resolvi roubar pérola de ostra no fundo do mar. Meu Deus. Olha o tamanho dessa ostra. Mas tá suave, tá suave, ela tá dormindo. É só eu não fazer barulho, chegar aqui tranquilinho, pegar a pérola. Tranquilo, tranquilo. Sem fazer barulho. Câmbio, câmbio, tem alguém na escuta. Não, 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 não. Putz. Ah, Maurício, você tá de brincadeira. Mas o que fazia o Iceberg também ser um lugar especial no jogo era não ter absolutamente nada. Porque com isso surgiam muitas teorias. E a mais famosa de todas é que era possível virar ele. Que se juntasse jogadores suficientes batendo com a britadeira na ponta do Iceberg, ele podia virar. Eu lembro de diversas vezes em dias diferentes ir no Iceberg e ter um grupinho de pessoa no canto batendo com a britadeira. Ou então um cara sozinho, pedindo pras pessoas em volta ajudarem ele. Mas isso era só uma teoria sem sentido. Ele nunca virava. Aqui pra baixo ficava a floresta do jogo, onde tinha uma pedra que se você passasse o mouse, você descobria um lugar secreto. O Club Penguin era cheio de segredinhos desse tipo. Até no catálogo de roupas tinha segredos. Se você passasse o mouse cuidadosamente por cada texto ou cada imagem, você podia achar um ponto que se você clicasse, você encontrava uma roupa escondida. O jogo adorava ter esse tipo de segredinho. Indo pro outro canto do mapa ficava a Doca, que não tinha nada demais além desse barquinho aqui. Mas nesse barquinho ficava um minigame muito da hora, o Boyacross, onde o seu pinguim ficava numa boia amarrada em um barco e tinha que pular e desviar de obstáculos. Ô Maurício, deixa eu subir no barco, pelo amor de Deus, Maurício, eu tenho medo de mar, Maurício. Não dá, mano, o barco tá cheio. Tem espaço sim, cara. E se aparecer um tubarão aqui, um jacaré, um crocodilo, uma libélula? Fica tranquilo, a gente tá indo por um caminho. seguro. Esse mar tá meio sujo, né? Fica tranquilo, é só você dar um pulinho que você passa por cima. Mas eu posso pular tudo aqui, né? Pode, pode. Tudo mesmo, né? Tudo, tudo. Menos esse negócio na sua frente. Ai, ai, ai. Maurício, você tá de brincadeira. Do lado da Doca ficava o tão famoso farol, que na parte de baixo tinha um palco e instrumentos que você podia comprar, e se você quisesse, você podia subir até o palco e tocar esses instrumentos. Dava até pra montar uma bandinha. No topo do farol ficava o minigame do jetpack, onde você sobrevoava a ilha e coletava moedas. Pra mim já deu. Eu vou embora dessa ilha. Prefiro morar num iceberg junto com o urso da Coca-Cola do que morar aqui. Pera, por que que tem tanto saco de café e bigorna aqui em cima? Quem que foi o Duinty que colocou isso daqui aqui? Oi, amigo. Quanto tempo? Ah, não. Não pode ser. Mas mais importante do que o minigame do jetpack era a luneta que ficava do outro lado. Nela você podia avistar o horizonte e o mar. E de época em época os pinguins conseguiam usar a luneta e avistar uma coisa se aproximando da ilha. Um navio. O navio do pirata Rock Hopper. Um dentre vários personagens que faziam parte da história do jogo. Porque sim, o jogo tinha uma história. O Rock Hopper e o seu navio faziam parte de um fenômeno que era bem comum na ilha. Os eventos especiais. Que alterava a decoração do mapa inteiro, dava itens gratuitos pros jogadores e disponibilizava minigames temporários. Esses eventos eram chamados de festas. A primeira festa que aconteceu na história da ilha foi a do Beta, que eu comentei mais cedo. Depois disso meio que virou tradição. Algumas aconteciam em festividades específicas do ano. Como a de aniversário do jogo, a de Halloween, a de Natal, a do dia de São Patrício. E outras eram só festas temáticas que existiam pros jogadores se divertirem. Como as festas medievais que eu adorava e ficava esperando o ano inteiro por elas pra poder comprar roupas medievais pros meus pinguins. Ou então as festas musicais, que eram chamadas de Music Jam, onde a Penguin Band se apresentava. Banda essa que tocou pela primeira vez lá no Penguin Chat e agora tocava anualmente no Club Penguin. Mas uma festa que com certeza ficou guardada na minha memória foi a Feira de 2011. Eu simplesmente amava, amava os minigames da feira. Sério, era um melhor que o outro. Em cada decoração, em cada minigame, você via que tudo era feito com carinho. Enquanto você andava pelos lugares, você via a paixão que os desenvolvedores tinham pelo jogo e pelos jogadores. Aí você me pergunta, mas aonde que eles anunciavam essas festas? Já que na época não era muito comum as pessoas usarem rede social. As festas eram anunciadas no jornal Club Penguin, escritos pela Tia Artic, essa senhorinha aqui do meu lado. Toda quinta-feira saía uma nova edição do jornal, com artigos, novidades da ilha, perguntas que as pessoas faziam pra Tia Artic e ela respondia, piadas e charadas, poesias, artes e até quebra-cabeças. Assim como o rock rocker, a Tia Artic era uma personagem importante dentro da história do jogo. Todos os personagens eram, na verdade. E todos eles eram marcantes. E qual era a principal história do jogo? Bom, vamos lá. Quando seu pinguim completava 30 dias de existência, ele podia se juntar à agência secreta de pinguins e ajudar a proteger a ilha contra o mal. Existe como aliados o Luke, o cara do foguete, o Gary, que inventava ferramentas pros agentes, e o diretor, que era secretamente a Tia Artic. Assim que você virava um agente, você tinha acesso à base secreta, que ficava escondida dentro de um vestiário da loja de roupa esportiva. Lá existia um manual que explicava o básico de como ser um agente, te dava acesso a roupas de agente que você podia comprar, e explicava o seu principal objetivo, que era capturar os vilões que queriam destruir a ilha. O urso polar Herbert e o seu pet Clutzy. Você tinha acesso a 12 missões point-and-click no jogo, cada uma com seus objetivos e história, até chegar na última missão, onde o Herbert consegue explodir a agência secreta com uma pipoqueira. Esse dia ficou conhecido como a explosão de pipoca. E foi quando a agência secreta de pinguins se tornou a força de elite de pinguins, onde surgiram novos minigames e uma nova base. Mas o objetivo ainda era o mesmo, capturar o Herbert e o Clutzy. Eu lembro que quando eu era criança e me tornei um agente eu me senti muito especial, porque o jogo conseguia causar esse sentimento. A história era legal, os segredos eram legais, por mais que todo pinguim na ilha fosse um agente, eu me sentia especial. Ouvindo tudo isso, você consegue entender como o Clube Penguin era um jogo incrível? Como eu disse antes, você podia ver o carinho e a paixão dos desenvolvedores em cada uma das coisas que eu citei até agora, em cada detalhe do jogo. E olha que eu com certeza deixei de citar várias coisas que outras pessoas que vocês vão lembrar e eu não. Porque como eu disse pra vocês, o Clube Penguin era muita coisa. Os anos se passaram e o Clube Penguin continuou crescendo e mudando. Novos lugares surgiram no mapa, lugares antigos foram redecorados. O dojo do Cargisto tinha novas áreas elementais, que eu confesso que eu não cheguei a conhecer, porque eu já tinha parado de jogar na época que isso foi lançado. Mas senhores, se tem uma coisa que todos nós sabemos, é que nada nessa vida é eterno. O tempo leva tudo. No mundo real é assim. No mundo digital o tempo leva mais rápido ainda, porque 5 anos aqui é como se fossem 50 lá fora. O que o tempo do mundo digital fez com o Clube Penguin? Fez ele envelhecer. O jogo teve seus dias de glória e marcou a infância de milhões de pessoas, mas essas pessoas cresceram. Começaram a gostar de outros jogos, começaram a ter outras prioridades na vida, e o Clube Penguin ficou de lado. Isso não deveria ser um problema, porque em um jogo online tem gente entrando e saindo o tempo todo. Só que no caso do Clube Penguin não tinha tanta gente nova assim entrando. Uma criança em 2015 tinha muito mais opção de jogos pra jogar e conteúdos pra consumir. É verdade. Por mais que o jogo tivesse toda a sua história e o carinho dos desenvolvedores, não era suficiente. Ele já tava antigo. Rodava numa engenha antiga. O sistema de monetização tinha ficado datado. A popularidade dele só tava caindo e não tinha tantos assinantes como antigamente. Com isso, em abril de 2015 a Disney demitiu 28 funcionários da sede que ficava no Canadá, fechou a sede do Reino Unido e demitiu alguns funcionários em Los Angeles. Em setembro do mesmo ano, os servidores de Clube Penguin da Alemanha e da Rússia foram fechados. O declínio era evidente. Mas o pior mesmo aconteceu dois anos depois, no dia 30 de janeiro de 2017, quando postaram uma notícia no site oficial do jogo falando que o jogo seria descontinuado e os servidores seriam fechados no dia 29 de março. E a equipe do jogo iria focar totalmente na nova experiência mobile que eles estavam produzindo, o Clube Penguin Iceland. Pra qualquer pessoa que tava há anos sem entrar no Clube Penguin, essa foi uma surpresa bem triste. E eu tava incluso nesse grupo de pessoas. Por mais que eu tivesse sem tocar no jogo há muito tempo, ainda era esquisito pra mim saber que aquele mundo virtual e o meu pinguim iriam deixar de existir. Só que o jogo não ia embora sem uma última marca. Existia uma tradição que eu contei mais cedo pra vocês. As festas. No dia 1 de fevereiro de 2017, começou a festa de despedida do Clube Penguin, onde milhões de jogadores participaram e puderam dar adeus pra aquele mundo virtual. Lembra do iceberg e da teoria que existia que se juntasse vários jogadores na ponta do iceberg com uma britadeira, o iceberg podia virar? Era só uma teoria sem sentido. Mas no dia 1 de fevereiro de 2017, o iceberg virou. Oxe. E do outro lado dele tinha algumas decorações e uma mensagem. Caraca. Juntos podemos construir uma ilha, criar uma comunidade, mudar o mundo e até virar um iceberg. Pinguinando. Caraca, mano. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais voltaria aqui, mas eu tenho que ir uma última vez. E aí, Maurício? Opa, amigo. Quanto tempo? Os dias foram passando e a data chegou. Caraca, olha só quanta gente. As 4 horas, 1 minuto e 29 segundos do dia 30 de março de 2017, os servidores do Club Penguin foram fechados. De certa forma, o jogo começou com uma festa e acabou com uma festa. Naquela frase que todo mundo conhece, morra como herói ou viva o suficiente pra se tornar o vilão, o Club Penguin morreu como herói. Diferente de muitos outros jogos online, ele não lançou atualizações desesperadas que acabaram estragando o jogo, ele não encheu o jogo de lootboxes e microtransações, ele meio que só aceitou o fim. E essa, sinceramente, foi uma morte muito honrosa pra um jogo online. Mas seria esse realmente o fim do Club Penguin? O fim de todo aquele universo? E aquela nova experiência mobile que eles estavam falando? Como que era o nome mesmo? Club Penguin Island? É, rapaz. O Clube Penguin Island e o CPI era pra ser o sucessor do Clube Penguin que nós conhecíamos. Só que com gráficos 3D e feito no Unity. Com todos os sistemas do jogo original e um pouco mais. A ideia da Disney com esse jogo era fazer uma experiência que pudesse tirar o máximo de dinheiro possível de crianças. Uma experiência diferente do que conhecíamos. Dentro do mobile, que era um mercado que tava se estabelecendo e tinha muitos, muitos, muitos jogadores. Só que não deu muito certo. O jogo era na vertical e você não conseguia enxergar quase nada por causa disso. Aí, uns meses depois, eles lançaram uma versão beta pra PC. Você sendo um veterano do Clube Penguin ou não, você já deve ter ouvido falar sobre como esse jogo foi um fracasso. Começando pelo fato que eles tiveram a incrível ideia de lançar o jogo no dia que o Clube Penguin Clássico foi fechado. Como? Como que ninguém dentro da equipe de marketing pensou? Ah, se a galera não gostar do nosso jogo novo, será que eles não vão ficar muito putos por a gente ter fechado o jogo antigo? E foi exatamente o que aconteceu? O jogo era ruim? Ok, ok. Ruim é uma palavra forte. Era só um jogo sem alma feito pra tirar dinheiro de criança. A Disney acelerou o desenvolvimento dele e fez com que a equipe lançasse o jogo antes dele estar pronta. Com várias coisas incompletas e sistemas faltando. Incluindo sistemas que tinham no jogo clássico. Como os Puffles. Os Puffles não estavam no Clube Penguin Island. O lançamento foi um desastre. Tudo que você tinha comprado no jogo clássico, suas roupas, seus pets, sua casa, nada disso você podia levar pro jogo novo. Tudo foi jogado no lixo. E simplesmente não tinha nenhum sistema ou conteúdo que fizesse valer a pena ter jogado o jogo clássico no lixo. 90% dos itens que você conseguia em missões, você só podia usar se você fosse assinante. O sistema novo de criar sua própria roupa com as suas estampas e cores, você tinha que ser assinante pra ter acesso a maioria das customizações. E mesmo que você criasse uma roupa com as customizações gratuitas, você só podia usar a roupa se você fosse assinante. Lembra dos minigames que era quase o centro do outro jogo? No CPI você tinha que ser assinante pra ter acesso a maioria deles. E um dos diferenciais do jogo é que eles tinham um sistema de níveis e missões que você completava em sequência com cada NPC. E adivinha? Se você não tivesse assinatura, você só podia fazer 3 missões. O resto delas, você tinha que ser assinante pra ter acesso. E a culpa não era da equipe que fez o jogo. A culpa com certeza era de algum engravatado dentro da Disney. A Disney queria fazer dinheiro com o jogo o mais rápido possível e fez eles lançarem o jogo nesse estado deplorável. O jogo tinha potencial e ideias boas. Ele chegou a melhorar com algumas atualizações e tiraram um pouco das microtransações abusivas. Mas já era tarde demais. Ninguém mais tinha interesse no jogo. E mesmo se você pagasse a assinatura, o jogo simplesmente não tinha nenhum conteúdo pra fazer você continuar pagando. Ele não tinha nada de atrativo. E sem nenhuma lágrima derramada por parte dos jogadores, o Clube Penguin Island foi fechado no dia 20 de dezembro de 2018. Nossa! O motivo da Disney ter tratado o jogo dessa forma e ter feito ele ser o fracasso que foi, é porque eles já não se importavam mais com a indústria de jogos. A Disney já era dona de metade do planeta e alguns países. Eles eram donos dos Vingadores. Por que que eles perderiam o tempo deles com jogos online? Tudo que eles queriam era só recuperar o dinheiro perdido no desenvolvimento do CPI. E fizeram isso de uma forma nojenta. Toda a ação errada que eles podiam ter tomado com esse jogo, eles tomaram. E não se importaram nem um pouco em jogar todo o universo do Clube Penguin no lixo. Eles podiam ter vendido pra outra empresa ou ter vendido de volta pros criadores originais. É água simples. Mas não fizeram isso. Eu sei que essa parte do CPI é bem curta comparada com o resto do vídeo, mas simplesmente não vale a pena falar sobre esse jogo. Porque ele era só um casco vazio. Ele era só a base de algo que nunca chegou a existir. De algo que não teve a oportunidade de existir. Um jogo lançado incompleto por culpa de engravatados que querem dinheiro rápido. Onde você já ouviu isso antes? Pois é. Na indústria inteira dos jogos. E cada dia que passa isso se torna mais comum. E agora você deve estar pensando. É só isso? Tudo que nos resta desse mundo virtual são só memórias antigas e falta de consideração? Sim. Na verdade não. Não? O que? A luz no fim do túnel? Ih, rapaz, qual que é? Interessante o vídeo. Muitos de vocês já sabem, mas pra quem não sabe, depois que o Club Penguin Clássico acabou, surgiram muitos servidores privados do jogo, que a própria comunidade monta e administra. Mesmo depois do fim do novo Flash Player ainda é possível jogar nesses servidores? Ou baixando um executável que roda o Flash dentro do seu PC, ou jogando em algum servidor que roda pelo navegador. E existe uma lista de servidores que estão de pé até hoje. O mais famoso deles é o Hewriten. E entre eles tem um servidor totalmente brasileiro, que é o Club Penguin Brasil. Caso vocês tenham interesse, sinto-se à vontade pra precisar o nome dos servidores. Eu infelizmente não posso deixar nenhum link aqui no vídeo, nem na descrição, porque senão o YouTube pode derrubar meu vídeo. Mas calma, 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 não fecha o vídeo ainda. Se pra vocês servidores privados não é o suficiente, deixa eu avisar os senhores que o Lance Prib, criador do Club Penguin, criou e lançou um novo jogo em 2019, o Box Creators. E ele é basicamente uma sequência espiritual do Club Penguin. Ele tem um nome meio esquisito, e os personagens também são um pouquinho esquisito, mas dá pra entender. Ele não podia usar os pinguins. Eu nunca vi muita gente falar sobre esse jogo, então eu não acho que ele foi feito com a intenção de surfar no hype do fim do CPI, ou pra fazer dinheiro rápido. Esse jogo na verdade é prova de que por mais que o Lance tenha ficado multimilionário do dia pra noite com um projeto que ele trabalhava no tempo livre dele, ele jamais esqueceu do seu objetivo. Fazer um jogo social seguro e divertido pra crianças e pré-adolescentes. O jogo obviamente nunca vai ter a popularidade que um dia o Club Penguin teve, mas se ele foi feito com carinho, já é o suficiente. Então a mensagem que eu tenho pra passar aqui pra vocês no fim do vídeo não é sobre aceitar o fim das coisas, porque isso o meu querido Lucas Mutilismo já fez no vídeo dele sobre o Club Penguin. O que eu quero falar pra vocês aqui é bem simples e óbvio, é saber que o fim das coisas é necessário, mas apesar das coisas sempre terem um fim, coisas novas surgirão no lugar e melhores do que antes. Mas não adianta apressar, não adianta querer antes da hora, porque se você fizer isso, pode ser que você tenha uma experiência ruim ou incompleta. E assim, eu acho que nenhum de nós queremos um Club Penguin Island na nossa vida, não é mesmo? Pensa um pouquinho sobre isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado e se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Com certeza que sim. Por que motivo você queira apoiar o canal financeiramente, considere se tornar um membro do canal? E caso você queira me ver mais vezes no mês, considere me seguir nas redes sociais e se inscrever no meu canal secundário, onde eu faço umas gameplays aleatórias e uns vlogs dentro do meu quarto. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e... Continuem pinguinando. A gente tá aí, o Bruno Ratak trazendo pra vocês aí a nostalgia do vídeo, perdão, do jogo, né? Que eu não tive a oportunidade de conhecer, de jogar, né? Infelizmente, na época quando eu tava assistindo, perdão, quando na época, né, desse jogo aí eu não tinha, eu não tinha ainda um computador. Então assim, na época que eu tive um computador, que foi em 2007, não, 2007 foi quando eu conheci minha mulher, 2008, 2009, se eu não estou enganado, era a época que eu já estava com PC, só que eu não tive conhecimento desse jogo. Eu tava jogando até Perfect World, que é um jogo online e de mundo aberto. Então assim, eu não tive conhecimento desse jogo aí, não tive oportunidade de conhecer, eu não tive pessoas que falaram, caraca, tem esse joguinho aqui, que embora seja pra criança, mas é bem divertido o joguinho e tal. Não, infelizmente eu não tive. Mas por tudo que ele mostrou aqui, realmente parece ser bem interessante, bem bonitinho o jogo até, parece ser aquele tipo de jogo antigo, nostálgico, que deixa eu com vontade de jogar de novo, tipo Metal Slug, por exemplo, que é um dos jogos que eu joguei pra caraca no filipirama. Mas cara, infelizmente é aquele negócio, né, se tem um cara que tá por trás ali, que tá financiando, ele vai querer mais, e infelizmente foi o caso da Disney. A Disney já é multimilionária, trilionária, não sei quanto de dinheiro que esses caras têm, só sei que é muito pra eles terem praticamente todo o mundo, praticamente todos os mundos dele, vamos botar assim, mas infelizmente a ganância acabou falando mais alto e botando um fim no jogo. Como ele falou, e eu concordo, tem coisas que vão chegar no final, mas não é porque ele chegou no final que vai deixar de existir outras coisas no lugar dele que podem ser melhor, mas aí infelizmente a pressa disso aqui acaba, né, estragando a experiência de uma coisa que poderia ser nova e boa, tão boa quanto aquilo que já existiu. É complicado, realmente. Isso daí não é só pra esse jogo que eu não conheço, mas pra muitos outros aí que a gente já ouviu falar. Ah, eu tenho gente aqui na live, que eu tô na live agora na Twitch, tem gente falando que um jogava com a prima, outro jogava sozinho mesmo, tem gente também que falou que nunca jogou, tem gente aqui falando que nessa época rodava nem Free Fire. Enfim, tem muita gente aqui no chat, aqui na Twitch, falando isso daí, né, tem gente que conhece, tem gente que não conhece, assim como eu. Mas é isso, cara. É, é, é triste, cara, como às vezes a ganância, né, muitas das vezes, não só pra isso, mas pra muitas outras coisas, falando mais alto, acaba destruindo uma coisa que era pura, né, enfim. Gente, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link desse vídeo do Bruno Ratá aqui na descrição, espero que vocês tenham curtido no react, não pude falar muita, muita, muita coisa em relação a esse vídeo sobre o jogo específico, como eu falei pra vocês, eu não conhecia, eu tô conhecendo agora, mas mesmo assim, pelas coisas que ele falou e mostrou, realmente me deixou assim, maravilhado, com a época que foi lançado e a forma e o esmero que os caras tiveram pra criar esse tipo de jogo. Que, embora seja aquela imagenzinha, assim, pra criança, tal, bonitinho, mas era uma coisa bonita de se ver, era uma coisa bonitinha, assim, de ver, tá ligado? Eu achei bonito aqui o joguinho, mas, paciência. Gente, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando no ânimo, foram vocês pra trazer vídeos pra vocês de segunda a sexta-feira, né, quase todo dia, né, mas enfim, de dois, de um a dois vídeos por dia, muito obrigado por estarem me apoiando, e é claro, você também que é inscrito no canal, que tem me dado esse mesmo apoio, e a galera da Twisco, que é a vez de falar aqui, que também me apoia, me assistindo, me acompanhando nas lives, vocês me ajudam pra um caramba também, valeu mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, você já sabe como é que funciona o esquema do canal, se tem mais algum vídeo do Bruno no Atac, ou de outro canal, deixe nos comentários, se tiver mais gente pedindo a mesma coisa que você, ou like no seu comentário, tipo, bastante like, bastante ups, e pedindo a mesma coisa, é o vídeo que eu estarei trazendo pra ver com vocês, beleza? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Tchau, 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 tchau!